Fala pessoal que segue o nosso canal Vlog Tony Gardner, beleza? Pessoal, a gente está com a pesquisa do canal, está com a pesquisa na comunidade do canal e eu gostaria que você participasse dessa pesquisa aí a respeito dos entregadores serem obrigados a subir nos prédios, né? Os entregadores de todo o Brasil, se é obrigado a subir nos prédios ou não, né? A pergunta lá na comunidade da pesquisa, da enquete lá é, o entregador é obrigado a subir nos prédios de todo o Brasil nas seguintes ocasiões, né? O cliente é idoso, o cliente tem deficiência de locomoção ou o cliente está acamado por alguma cirurgia, né? Então essas são as três questões aí, se você concorda ou não, né? Então dá uma olhadinha lá na comunidade do canal, clica lá e participa dessa enquete lá, beleza? Espero você aí na comunidade do canal e vou gravar uma live para a gente comentar o assunto sobre isso aí, beleza? Tamo junto!